A responsabilidade a gente tem de vencer dentro de casa, independente se fosse o Mogi, Joinville. A gente fez um bom primeiro tempo em Bragança, no segundo tempo caiu um pouquinho, mas se a gente repetir o primeiro tempo com um pouquinho mais de temporidade nas finalizações, eu acho que a gente vai fazer um bom resultado, vai conseguir a vitória. Essa ansiedade eu acho que passou, para mim passou, independente de estrear dentro de casa, a ansiedade era pela estreia mesmo, então para ver como o time ia reagir, e reagiu bem. Então, eu acredito que está todo mundo muito tranquilo, muito confiante, principalmente pelo primeiro tempo. Matheus, em relação a esse entrosamento com o Pituca, que vocês fazem, tem as mesmas características. Quando o Botafogo, nos 15 primeiros minutos que você disse, que foi melhor que o Bragantino, vocês estavam funcionando muito bem. Depois, acho que o Bragantino entendeu a forma de jogar do Botafogo, e acabou anulando você e o Pituca, o que acabou dificultando um pouco a criação das jogadas do ataque do Botafogo. Para esse jogo contra o Mogi, o que o Fonseca tem feito de diferente, para que o adversário não descubra a tática usada pelo Botafogo, vocês consigam fazer algo de diferente, principalmente para manter o padrão de jogo, que foi os 15 primeiros minutos lá em Bragança. Eu acho que você não comentou também o Gerli, né? No momento em que eles abriram o menino que fez os dois gols, o Vitor, eles acabaram anulando um pouco o lado esquerdo nosso, onde é que nós sempre tínhamos um escape pela movimentação, porque a gente trabalha muito isso, a movimentação do volante, do meio e do lateral, invertendo as posições. Então, no momento em que esse Vitor aí acabou abrindo, marcando o Gerli, acabou complicando um pouquinho. A gente estuda, os primeiros 15 minutos, normalmente a gente estuda o outro adversário, né? Então, quando o treinador notou isso, obviamente ele abriu esse camisa 11 aí, então acabou complicando um pouco. Como você falou, eu e o Pituca a gente troca muito, né? Até por ter a mesma maneira de jogar, então a gente acaba trocando bastante. Mudar, não tem muito o que mudar, porque a gente trabalha em cima disso, dessa mudança nos três ali, então não tem onde a gente mudar. Quem sabe um pouquinho mais de movimentação, acho que no segundo tempo faltou essa movimentação minha com o Pituca, também um pouquinho do outro lado com o Vitinho e com o Moraes, então por isso a equipe acabou perdendo bastante posse de bola. Mas isso acho que vai melhorar com a sequência de jogos, confiança todo mundo tem, então acredito que mais o ritmo do jogo, a sequência vai melhorar bastante. Você é um jogador que se apresenta muito ali na frente, o homem que chega de trás, o elemento surpresa, faz gols, sua carreira mostra que você faz gols em geral dessa forma, e lá em Bragança Paulista você deu um fute lá para o gol, eu estava atrás do gol, fiquei olhando para a sua cara e você abriu a boca para gritar gol, porque você tinha certeza que aquela bola ia entrar. Esse tipo de arma, independente da sua realização pessoal, para o grupo, para o elenco, esse tipo de arma ajuda em que percentual na busca pela vitória? Ajuda bastante, uma saída de trás sempre pega um pouquinho o adversário na surpresa, então foi um lance que começou pela direita, e quando o Pituca abriu, limpou o marcador dele, o meu teve que sair nele, então abriu o lance para me chutar, e eu costumo bastante, sair bastante, no sertãozinho esse ano, fui feliz, consegui fazer quatro gols, então a maioria nessa madeira saindo de trás, sendo um elemento surpresa, e no lance eu, quando eu chutei eu vi que a bola caiu rápido, eu pensei que realmente a bola ia entrar, o goleiro estava um pouquinho adiantado, ele conseguiu voltar, e conseguiu pegar a bola, seria importante uma estreia com gol, mas tem outros jogos aí para a gente fazer o gol. E essa equipe do Moji Mirim, eu não sei se você jogou a partida contra o Sertãozinho, contra o Moji, alguns remanescentes, outros jovens que estão aí na categoria de base, possível parceria com a Aldax, que não foi concluída, como é que você enxerga o adversário que vem de um empate sem gol, jogando em casa, como é que você imagina a postura desse time, que você já enfrentou nesse ano, aqui em Ribeirão Preto? Contra nós na 2, a gente pegou eles na penúltima rodada, eles já estavam um pouquinho desanimados, eles tinham que vencer, se não me engano, as duas, e torcer por resultado ainda, então a gente pegou uma equipe que tinha que sair para o jogo, mesmo jogando aqui em Sertãozinho, tinham que sair para o jogo, e acabou abrindo espaço, a gente conseguiu fazer cinco gols neles, mas eu acredito que eles vêm com uma postura totalmente diferente, eu acho que início de campeonato, eu acho que eles vêm para segurar o jogo, para amarrar o jogo, eu andei pesquisando aí, o São Bento parece que perdeu muitos gols contra ele, acabou perdendo o pênalti, então nota que tem um pouquinho de uma fragilidade na marcação, e a gente vai explorar isso, mas é, todo jogo tem uma dificuldade, se você demorar para fazer o gol, você vai criando aquela ansiedade dentro de campo, e vai complicando, então o importante é a gente sair logo pressionando, e fazer o gol quanto antes, para fazerem ele sair para o jogo, isso vai facilitar bastante. Para encerrar da minha parte, vitória em casa, na Série C, é missão ou é obrigação? Cara, se torna uma obrigação, eu acho, ainda mais quando você não vence fora, a gente não venceu fora, então a gente tem essa obrigação de vencer em casa, claro que tem que tomar os cuidados, como eu falei, de tentar fazer esse gol o mais cedo possível, para abrir o time deles, mas se você quer brigar lá pelo primeiro, pela segunda colocação, você tem que vencer em casa, é praticamente uma obrigação.